Bom dia família! Tudo bem, amigas e amigos? Agora nós vamos entrar na feira e eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Bora lá! Bom família, já estamos aqui dentro da feira e eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Vem comigo! E aqui temos MCamp Diversão Aventura, Expo Motorhome. Olha isso família, o que eu vi logo de cara. Uma linda combizinha, duas na verdade, três, quatro, várias. Nossa! Ano 1970. Linda, 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 linda. Olha essa daqui, uma safári. Gente, olha que linda. Vamos ver aqui dentro? Ai, que linda. Linda família. Olha ali que legal. Olha essa. Olha essa. Muito legal essas feiras. Saúde. Oi, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Expo Motorhome Show 2018. Olha os nossos amigos lá trabalhando. Olha aí, massagem e terapia, olha aí nossos amigos. Muito legal. Aqui a família pelo mundo, eles deram palestra ontem. A gente não participou Porque só pode entrar um dia Então a gente deixou hoje pra ver a palestra do Pão Contudo Olha lá, Pão Contudo O novo apresentador da FIJ TV Lawrence Ringueda Segue fazendo aquele bate-papo Contribuindo Compartilhando seu conhecimento sobre pesca Quem quiser conversar com ele Tá ali na FIJ TV Olha isso, família Deus, olha isso Isso é uma máquina Amigo E tem pra todo gosto, família Tem combizinha Carros antigos 4x4 Tem tudo Tem pra todos os gostos Oi, amiga Oi Tem uma trota que tem, né? Chegou meu dia Chegou meu grande dia É isso aí, família Olha lá os migos Van Life ali Meu Deus Vou mostrar pra vocês aqui Jesus Olha essa barraca Imensa Imensa Calma aí Vou mostrar direito aqui pra vocês Tem uma escada Que aí vai subindo Deixa focar Foca Aí ali é toda fechada Muito top Show Oh Olha isso Gente, é muita coisa Dá pra ficar maluco Olha aqui desse lado Meu Jesus Que coisa linda Olha a família Que focura Abre a geladeira, amor Estou aqui com o meu auxiliar Cadê? Abriu? Abriu rápido Ai, que focura Ai, igual a nossa, né? Pequenininha, do mesmo tamanho Olha isso Ai Que lindo Olha isso Tá vendo, família? A televisão tá virada pra lá Mas você vira pra cá, ó Deitada aqui Ai, que focura Muito foco Oi, amiga Ai, eu também Como será, né? As loucas, né, amiga? Aí, vida boa, hein, amigo Isso que é vida Viva a vida, né? Deixa eu mostrar esse Deixa eu mostrar esse Ó, toda Olha isso Oi, gente Que que é isso Deixa eu subir Gente Isso é um luxo Que que é isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aqui, ó, desce, aí vira a cama, tem um sofá aqui também, ó, vou mostrar pra vocês. Olha que fofura. Aqui é a parte da cozinha. Aqui é a parte da cozinha. Aqui é o banheiro. Aqui é a beliche, ó, tem uma cama aqui. Aqui é isso aí. Olha esse que interessante, ó, tem uma barraca junto. Olha que legal. Aqui é a parte da cozinha. Aqui é a parte da cozinha. Aqui é a parte da cozinha. Aqui é a parte da cozinha ali, ó. Muito legal isso. É um trailer. Vou mostrar de frente aqui pra vocês verem direito, melhor. Esperar focar, 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 focar. Aê! Esse. Esse. Esse eu gostei. Tem muitos aqui, olha que legal esse. E aí? Não. Eu acho que o canal. Ele. O que? Ele. 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 E aí